Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, pessoal. Como vocês viram no vídeo anterior aí, teve um evento de combis aqui, né? Então, hoje aqui é o mesmo dia, claro, mas pra vocês aí é o vídeo depois desse daí. Então aqui está tendo corrida de combis, tá bem legal. Turbinadas. Espero muito que vocês gostem aí, já deixa aquele like aqui pra nós, pra nos ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube. E se inscreva aqui no canal se você também não é inscrito. Então bora lá conferir essa corrida e roda a vinheta! Gente, então aqui, olha, vai começar a corrida de combi daqui a pouco. A gente já está aqui aguardando, olha. É uma pista, tipo de kart aqui, né? E sempre que tem eventos, tem corridas aqui, olha. A galera tirando um racha das combis, fazendo um teste. Ah, a amarelinha podou na curva. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, mas essa amarelinha rodou a cinza, tem umas Kombi fuçada aí galera Olha a verde que roda bonita Rebaixada, olha Olha a bonequinha, está vindo com pressão para podar a Kombi verde Motor fuçado Olha se pega Ah essa é a última Kombi que estava Olha a branquinha não conseguiu podar a verde Olha a branquinha Olha a branquinha Boa Olha a branquinha Olha a branquinha Olha a branquinha Olha a branquinha Galera, aquela Kombi laranja que passou é turbo Viu para perceber o barulho da turbina Aquela branca que está atrás acelerando com pressão Então não conseguiu apoder Então não conseguiu apoder ali não Olha lá, chegou a Kombi turbinada A Kombi turbinada alaranjada Nossa, deu uma derrapada aqui na curva Olha lá Aquela branquinha está tentando apoder E a gente está em um lugar bem gostoso aqui Olha perto do teleférico Olha lá Só que por conta das corridas das Kombi que o teleférico parou É, hoje está fechado Por enquanto né Por enquanto, olha lá Tô es da preta Nossa, entendeu? Sensire de longe Então vem aqualified Nightmo Que la pan trainers Que la pan reminders Que la pan מתendo Tem dom música Crescambio Corabogia Música Música Olha lá, já descobri o avião de MEP Gente, aqui é cheio de barzinho também Olha, o pessoal tá todo sentado aqui Nossa E aqui também a gente tá no alto Olha, eu vou mostrar pra vocês O pessoal chegando aqui, olha Aquela Kombi da D-MEP que tá ali O motor é fuçado e os caras tão com o helicóptero aqui também É, verdade, depois a gente vai passar lá e mostrar pra vocês Galera, as Kombi tão todas preparando pra começar a corrida Tá ali no boxe, daqui a pouco vai começar, hein Acompanha aí Eu já vi que uma correu aqui numa velocidade, gente Numa curva, tem umas curvinhas bem apertadinhas aqui nessa pista de kart, né Nossa, e elas tão... Turbo, motor forte, esse cara não veio pra brincar não Elas vieram pra competir mesmo Eu não sei de onde aí elas são, tá De que cidade Tem uma que é só de arrancada, né, uma da D-MEP, se não me engano E ela é muito forte, acho que a mais forte do evento é ela, que ela é de corrida E a gente tá aqui pra ver como que vai ser, se vai ter alguma premiação ou não Porque elas estavam lá nas exposições também, né Sim, agora veio pra corrida mesmo É, vamos ver como que vai ser Tá enchendo mais de Kombi ali, olha Vou mostrar pra vocês Já tem três, seis, sete Kombis ali Gente, aqui, olha Elas já estão ficando Embaixo daquela casinha, tá vendo? Embaixo daquele box, gente, ó Estão ficando ali E ali Tem uma Eu acho que é largada ali Aquele azul Das baterias ali Então estamos aguardando aqui Eu acho que vai ser bem legal, pessoal E daqui também dá pra ver o passeio de barco, gente Olha lá Eu mostrei pra vocês aí no vídeo anterior também Que é Barra Bonita Sempre tem passeio de barco Todo final de semana E daqui dá pra ver, ó Um pedaço do rio Um pedaço da avenida E os barcos chegando aí do passeio Começou, gente O cara ali tá orientando como que vai ser, né Tá explicando certinho Tem que sair do boxe Vai ser uma volta rápida da saída do boxe E quem completar a volta mais rápida Vai ser o vencedor da prova Hum, vamos ver Eu já tenho minha opinião formada Já eu acho que é aquele cara da DMAP que vai ganhar Que ele tá acelerando com tudo E ele tem um mega de um motor dentro da Kombi Que, ó, tá top É, no outro vídeo a gente mostrou dentro da carroceria da Kombi o motor É, vocês viram aí, né, ó Já tão lá Ah, esse é o barco O barco tá chegando Ah, é aquele barco que eu mostrei pra vocês Lá, ó Do outro lado chegando Então o barco quando ele chega Ele também buzina Né, que aí desce o pessoal E monta outro pessoal Pra ir aí pra outro passeio Que legal que está aqui hoje, pessoal Aqui tá chegando mais um, olha lá Ah, é, gente Olha lá, ó Lá Chegando o outro barco E os passeios vão aí até 5 da tarde mais ou menos A gente já andou de barco Se você não conferiu o vídeo Eu vou deixar aqui no box de informações O dia que a gente andou Que a gente foi lá na represa Confere a barragem também Isso, o dia que a gente foi lá na represa Nossa, é bem gostoso de andar de barco, né Logo a gente vem pra andar de barco novamente Gente do céu Eu levei um susto agora Eu tava aqui falando com vocês Tão distraída, gente Ligou esse negócio aqui, olha O teleférico Claro que a gente tá longe, né A gente não tá aqui, ó A gente não tá bem debaixo dele, né Gente, mas eu levei um susto E aqui, olha É um barranco Vou mostrar pra vocês Gente, o céu, quase que eu saí rolando aqui A tampa traseira da Kombi abriu, galera Galera, vai ser duas Duas voltas rápidas A melhor das duas voltas É a que vai valer Valendo, pessoal, a volta mais rápida agora, hein Galera, como essa tá original Não tá rebaixada É mais ruim pra fazer curva, olha lá Ele perde muito tempo na curva Ó, quase que saiu de curva a branquinha Vai estar aí fora, hein Essa curva aquela aí que é, né É É Essa é Ah, meu Deus do céu Ó, tô saindo de lá da traseira Galera, ó Chotei trumpece Galera, aí você abre com pressão, hein Esse aqui vai ser Galera, aí você abre com pressão, hein O que eu acho que vai ser Galera, essa está um pouco original, acho que o motor está um pouco mais lento do que as outras, mas está competindo aí. A CIDADE NO BRASIL Acabou o pneu depois dessa. Saída de lado, olha. Segunda volta, olha. Olha, veio com tudo. Nossa, ela veio com tudo ali. 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 Galera, a Kombi mais esperada aí, a DINIP. Afogou. Agora vai, hein? Está até com o aeropólio. Olha lá. A boneca, ela está assim. Galera, a Kombi mais forte do evento é essa aí, olha. Aqui está o aeropólio. Ela abriu a porta! Galera, abriu até a porta dela! Nossa! Abriu até a porta! A terceira volta dela, ó! Sobe poeira! Essa tá forte, hein? Ainda bem! Vai! Nossa! Vai bater! Nossa! As portas estão indo bater, né galera? Ó! Vai arrancar a porta fora! Ó! 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 Gente! Então vocês viram! Terminou aí a corrida! Agora vai ter a premiação lá! Eu vou tentar e mostrar pra vocês! Mas eu não garanto, tá? Porque tá cheio de gente ali! E é bem numa descida, sabe? Então! Aquela Kombi de MEP que correu bastante! Eu não sei, tá? Se tem alguma coisa a ver! Mas tem um helicóptero aqui também! Escrito de MEP! Eu vou mostrar pra vocês! Ele tá aqui parado aqui na Orla do Rio! E deve ser aí de algum participante! De alguma equipe! Não sei, tá? Vou mostrar pra vocês! Ó! Gente! O pessoal tá indo lá tirar foto! Eu acredito que seja alguém da equipe aí também! Ou algum turista que veio pra cá pra passear pra Barra Bonita! Olha aquele helicóptero bonito, gente! Então, gente! Eu fui lá ver, né? Sobre a premiação! Sobre a corrida! O segurança de lá falou que não teve premiação assim! Foi mais uma corrida mesmo! Dos donos aí da Kombi! Tá? Então foi isso! Espero muito que vocês tenham gostado aí! De passar esse dia conosco! Foi bem legal! Então, se você gostou! Se você acha que a gente merece! Deixa seu like aí! Pra nos ajudar a divulgar o vídeo aqui no YouTube! Aproveita! E se inscreva aqui no nosso canal também, pessoal! É só clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se! Assim você vai estar ajudando a gente aí! A nossa família aumentar cada vez mais aqui no YouTube! Assim várias pessoas têm acesso aos nossos vídeos! Muito obrigada por você que ficou aqui até o final! E até a próxima! Tchau! Tchau!